Por falar em chuvas, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para o risco de cabeça d'água no verão. Segundo a corporação, chuvas intensas na nascente podem causar o fenômeno e pegar banhistas de surpresa e checar a previsão do tempo é sempre uma boa forma de prevenir acidentes. Por isso, então, o Sargento Felipe Soares vai falar sobre esse assunto. Põe ele para falar aí, DS. Se a correnteza começa a ficar mais rápida e a trazer muitas folhas e galhos, indica que está descendo um grande volume de água. Vale também observar a movimentação dos animais. As aves fogem da chuva da cabeceira e voam no sentido contrário. A cor da água também pode ser um indicativo de que o fenômeno está acontecendo. Se a água começar a ficar mais turva, é hora de deixar o rio em direção a um local mais seguro. Vale destacar que os lugares mais recorrentes são os trechos do rio com encostas íngremes e afastados das nascentes, onde o nível da água tende a aumentar com maior vazão. Se o local já possui sinalização de alerta para possíveis cabeças d'água, redobre a atenção e a qualquer indicativo de chuva jamais se arrisque. Uma forma de evitar o problema é ficar mais próximo à nascente do rio, onde a possibilidade de acontecer a cabeça d'água é menor e optar por frequentar locais que contam com salva-vidas. Se ainda assim for surpreendido, procure proteção para só depois continuar o percurso. Não tente atravessar a correnteza. O ideal é buscar um lugar mais alto, longe do rio e esperar a enxurrada passar. Outra forma de planejar o passeio e evitar aborrecimentos é certificar das condições do tempo. Sempre avisar outras pessoas e não ir sozinho. Checar a previsão não apenas para os arredores do curso d'água, mas também para toda a região. Isso vai evitar surpresas desagradáveis e vai garantir mais proveito na diversão. É importante que os banhistas fiquem atentos aos sinais e também às dicas do Corpo de Bombeiros. E se lembrarem de que o nosso bem mais precioso é a vida. Em casos de emergência, ligue 193. Orientações excelentes e úteis, né? De uma hora para outra ali, cai aquela quantidade, aquele volume d'água nascentes do rio. O rio levanta o nível de forma muito intensa, muito rápida. Pega o banhista de surpresa. Essa é a ideia aí da orientação, né? Pega o banhista de surpresa.